Prontos? Beleza, jogou um paque-paque aí Irmãos metralha Eu odeio esses irmãos metralha Vambora então Partiu Partiu Já chega assim, já chega na violência É isso que eu gosto Nossa, quem parou o tempo aqui, velho? Alguém parou o maluco, mano Ah, você é inimigo? Tinha que você era meu parça, velho Cara, que delícia Isso aqui, velho Ah, tem inimigo aqui Que eu sei Acho que tem coisa boa aqui Nossa, que da hora O bicho ele para o tempo, ele tá ajudando pra caralho O nosso parça, mano Ele tá ajudando demais, velho É o Araline que tá parando o tempo? Porque os que eu tava não tava parando o tempo, não Mas eu acho que esse pato aí estranho tava com ele, né? O Ducky Goose, né? Não, o Ducky Goose eu não tava com ele Acho que agora pouco Tava com outro e parecia com ele Olha lá, mano, vamos de novo Nossa, o elefante Esse elefante é muito satisfatório de tacar os balão nele aqui Pera aí que eu vou primeiro fazer isso A gente vai, ó Olha os balão Xablau, mano Nossa, não dá nem pro cheiro, velho Dá nem pro cheiro esse balão, mano Eita peste Mais um, velho Deixa eu ver o que ele tava aí E sim, dá pra... Todos os inimigos que a gente tá enfrentando Tem versões que são nossos amigos Então se a gente quiser botar o elefante na... Na pare, a gente pode É só me colocar aí Pronto, tem um elefante na pare Vambora Nossa, aqui Eu lembro que é demorado aqui Tem que subir escada pra caramba Tem que até baixar um pouco, né Com... Nossas habilidades ninjas aqui, ó Vamos lá, vamos dar uma de ninja aqui, ó Não vou subir pela escada porque eu não sou obrigado Tem que subir coisa pra caramba Vamos matar esses caras aqui porque Ficou pra fundo Pelo menos upar um pouco, né Contribuir aí pra... Upload de nível do bagulho Upload, tá ligado? Tem que ser cedinho Pronto, rapaz, ó Isso é de edge pra você, mano Vai lá Vai dar pra upar de novo antes de chegar lá Ué? Achei que tinha bugado o jogo Mas não Nossa, mas você é um trouxa mesmo, hein, velho Você é um trouxa mesmo Você é um babaca, um pé no saco, uma merda E você merece morrer, velho Vou ter que te assassinar, infelizmente Ai, desgraçado Não consigo me pegar Vamos que daqui a pouco a gente tá dropando pro Ripple, velho Puxei, velho Ah, volta aqui, velho Tá correndo... Nossa senhora, velho O cara corre mais que eu indo pro BK da vida, velho Você tá doido Vou pegar Vou pegar Agora é boss Agora se prepara que é boss, velho Se prepara que é boss, mano Derrote os Beagle Boys Os Irmãos Petralha Os... sei lá, velho Vamos pegar, velho Ah, agora entendi Porque se chamam Beagle Boys, velho Eu não sei se eu entendi, mas eles são cachorros, né Caralho, mano Meu mundo explodiu se for por isso mesmo Eles se chamam Beagle Boys, velho Eles são Beagles, é isso? Eles são cachorros Beagles Bem que tá bem mais feio que um Beagle, mas eles são... Se for por isso mesmo, cara Meu mundo explodiu agora Nossa, deixa eu linkar com esse babaca aqui Aqui Têm que linkar com ele Esse babaca não Porque ele é magnífico, ó Xablau, 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 Xablau... Pera, 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 pera! Já faleceu Ele tá com as almas pra cima do cera, velho Ae isso! Massacrua, massacre! Deve ser por isso, cara. Porque eles são cachorros, cara. Acho que é por isso que é Beagle Boys, tá ligado? Ih, caralho, peraí que eu já te ressuscito aí, mano. Tá de boa. Relaxa que aqui tá de boa. Eles são fáceis. Pronto, mais um já foi. Falta o último. Falta você, maluco. Aqui, ó. Pega o meu balonra aqui, gostoso. Ai, não, não, não. Pronto, foi lá. Sei lá, cara. Se for um cachorro, tá explicado por que é Beagle Boys. Se não, sei lá. Sei lá, um Beagle não parece não. Parece um Beagle meio estragado. Parece um Beagle que pegou fogo e, sei lá, foi bugado. Mas o Beagle é bem mais bonitinho, velho. Prefiro pra teto. Oh, é o Beagle Boys. Puta, essa cena é sensacional, velho. Eu vou até ficar quieto. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa, cara. Tudo bem, nós podemos fazer isso todo dia. Espera, Sora. Tem alguma sugestão, Goofy? Alguma sugestão? É muito boa essa cena, cara. Oh, oh. Você tem uma ideia? E pode ser uma boa também. O Pateto é a melhor pessoa, velho. É o melhor cachorro. O Donald nem tá, velho, pra ver essa cena. Que merda. É muito bom isso, velho. É muito bom. Bom. Prosseguindo aqui. Agora anoiteceu, velho. Já passou uma cotinha aí. Você tá vendo aquilo? O que é? Ei, você! Não tão longe! Goofy, onde você está indo? O que é o que é, Sora? Espere. Oh, Mickey. Goofy só meio que foi embora. Goofy já foi embora? Mas por que ele vai deixar o seu hoste? Já tá em choque, velho. O que vamos fazer? É um desastre. Calma aí, Donald. Começa do começo. O Capitão vai te matar a Princesa Minnie. O que? Mas ele é o que nos fez, musqueteiros. Eu estava em um barulho agora. Era uma mentira. Bom, lia ou não lia, musqueteiros nunca correm de perigo. Então é hora de eu fazer um novo trabalho. O Donald, você vai embora e deixa todo mundo. Vamos ver que podemos parar o Capitão Pete. Sim. Nós estamos juntos. Vamos lá. Nós estaríamos perto de você. Porque nós somos amigos. Eu só não posso fazer isso. Eu me desculpe. É, o Donald foi embora. Donald! Vai ter muita coisa pra gente resolver nesse mundo. Esse mundo vai ser um pouquinho longo. Donald. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Sei disso. Ah, obrigado, Sora. Então, esse cara do Capitão é o culpito. Eu pergunto o que ele está acontecendo. O que eu estou acontecendo? O que eu estou acontecendo? Shhh. Eu estou acontecendo bastante. Oh, Pete. Quem é esse? Hehehehe. Hehehe. Um estranho que está se torcendo. Ele é perigoso. Você, mangue esses ticos de peste. Eita, peste! O Capitão Heath é um rato voador. Ele é um musculpeiro. Eu te arresto, senhor! Isso é um bom. Bem, como é isso? Com o poder investido em minha espécie, eu coloco você! Mickey! Tomou uma porrada no meio da fuça, velho. Quebrou o nariz. Sora? Donald. Goofy. Onde é o Mickey? Capitão Pete e seus caras levam o Mickey para Mont-Saint-Michel. Pegaram e levaram o Mickey para Mont-Saint-Michel, velho. É igual a cena do filme, quem assistiu sabe que ele fica preso lá no porão, é mortrampo, velho. Ele quase morre, o Mickey dá um pouco de agonia nessa cena do filme. Ele literalmente quase morre afogado, velho. Deve dar uma agonia, velho. Bom, vamos lá salvá-lo então. O Baffo foi um cuzão basicamente, sacaneou a gente porque ele sabia que a gente não ia dar conta e ele queria mais é que a gente se ferrasse, e a rainha também. E ele quer ferrar com todo mundo e ser o rei da porra toda. Sempre o Baffo quer... Sempre o Baffo querendo fazer bafice, né? Ahn... Ter Shore. Aqui você tem que ir pro Shore, que seria a praia. E daqui você vai pro Monte São Michel, tá ligado? Aqui eu vou roxar pra caralho. Senão vou passar 3 horas aqui, porque o que tem de inimigo aqui, viado, não tá escrito. Tem muito inimigo, cara. Vou usar minhas habilidades de ninja aqui, ninja de shinobi, pra roxar pra caralho. Porque sério, é longo aqui, velho. Ah, ora lá. Na moral, velho. Na moral, cara. Os dois se fuderam? Sério isso? Gente, desculpa, mas tchau pra vocês. Mentira, eles voltam, relaxa. Vocês acham que eu ia abandonar meus bichinhos? Nem fudendo, ó. Essa parte aqui, ó, da parte da cidade mesmo, cara, ela lembra muito a cidade do Corcunda de Notre Dame. Só que tá escuro, mas ó, é igualzinha, cara. É igualzinha, velho. Deixa eu ver a gente chegar num canto aqui, pera aí. Isso, gente. Fica comigo, senão vocês vão se fuder de novo, velho. É bem tontinho que aqui tá tudo certo. Aqui é um labirinto gigante, mano. Ah, vocês eu vou matar porque tem um unicórnio gigante. E o unicórnio eu quero matar. Unicórnios são unicórnios. Ah, não! Me tontiou! Fudeu! Me mata, não! Pronto. Caralho, mano. A galera tá OP pra cacete aqui, velho. A galera tá muito OP aqui, velho. E eu vou ter que fuder com eles, senão eles vão fuder comigo. Vou ter que culpar, velho. Tenho que culpar, mas calma que eu já te levanto, caralho. Isso. E eu vou ter que dar umas chiptadas. Ah, vai se fuder. Esse me acertou no ar. É sério isso, velho? Vai ser prisão assim? Pega o meu balão aqui. Pega o balão. Ai! Peguei, real chipt. Nossos balões ficaram presos. Ó, dá pra você usar o de todo mundo aqui, ó. XIM! Xablau. Palinha de HP. Quero. Gosto do vídeo. Quero. Rapaz do céu. Valeu, King of Heart, Sora Fan. Cara, eu vou fazer um save. Faz tempo que eu não salvo. De novo. Duas horas sem salvar, velho. Eu sou doente, cara. Bom. Estamos chegando. Chegamos agora na prisão aqui. No calabouço, no caso que ele tá preso. A gente tem que achar ele agora. Aqui vai ser o mesmo esquema também de Notre Dame, tá ligado? Vai ser o mesmo esquema. Vão ter algumas paredes falsas que os bichos vão denunciar pra vocês. Nossa, balão. Cheio dos balão, velho. Pronto. Vamos de novo. Vamos mais uma vez. Mano, é bizarro. Essa campanha, esse mapa, esse mundo com Sora, ele é muito longo. Agora com o Rico, velho. Mano, não dá tipo, sei lá, se der 15 minutos de campanha é muito, velho. Porque é muito rápido. Eles tem meio que esse desequilíbrio em algum mundo, você tá ligado? Tem algo de bom aqui? Ah, tem você de bom. Decava. Delícia. Isso. Estilo aqui, ó. Sonic Blade, viado. Sonic fucking Blade, mano. Sonic Blade é bom pra caralho, mano. E é exclusivo do Sora isso aqui, inclusive. Deixa eu salvar o Mii aqui antes que ele se afogue, velho. Se o Sora dormir agora vai ser mancado, hein? Tem mais um barril de água. Maravilha. O legal é que a gente vai voltar com o Rico e a gente vai vir fresco aqui pra esse mundo. O que que tem aqui? Nada. Parabéns. Pô, a gente sai da frente. Nossa, a gente botou tudo. Não vai dar pra chegar no Mii aqui, não. Paciência. Tenta ir pra outra sala aqui. Pode ser que dê bom. Vai que dá bom. Eu vou puxar aqui. Ah, você vai se lascar, velho. Você eu não vou deixar pra lá, não, velho. Você só me fode, ó. Morre aí, velho. Mais uma experiência bonita aqui. Dá pra eu tomar o Drop Me Not, tá ligado? Mas... Nossa. Mas... Nossa senhora. Que boost, velho. Que boost. Tinha dos elefante aqui, sem tempo, pra nada. Ele vai tomar um cu. Esse vai ser meu boost. Para de ficar atacando água em mim. Você tem demência, velho. Que doença, cara. É, a gente vai dormir no meio da batalha. Não tem jeito. Eu não gosto de ficar tomando os Drop Me Not, porque senão você fica muito tempo com um e pouco tempo com o outro. Spirit Auto Life. Dark Break. Deixa eu ver uma coisa. É, não dá pra fazer nada praticamente aqui. Affinity Gan. Vamos lá. Tá, agora a gente vai fazer esse mundo com o Rico. E eu acho que a gente mata em uma atacada só. Acho não. Tenho quase certeza. Porque como eu falei pra vocês, é bem curto e bem rápido, velho. Isso aqui vai passar sem a gente nem perceber, ó. Visit this world. Só que a gente tem que dropar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Ih, tem outro chefe aqui. Vou entrar um Pláu Maria, velho. Calma. Toma cuidado aqui. Quebrar os negócio para quebrar umas bolas de HP. Opa, tô pra trás. Não vai ser igualzinho a outra batalha não, vai ter um reviravolta meio fudido aqui, pronto caralho. Não me engano é essa aqui que tem um plot twist né, você acha que vai ser a mesma batalha do outro, tipo ah, mó bosta, não sei o que, não faço nada, vai ser o caramba rapaz. É só você apertar o bolinho uma vez aqui, uma vez já tá ótimo. Arregaça, arregaça, esgana, esgana, xablau. Aparentemente já matou essa porra né, matou nada. Tem outro lado ainda, outro lado desse bichano aí. Naquele esquema é só você escapar dos lasers, é bem fácil esse boss aqui também. Só você saber o esquema, aí você consegue matar fácil. Vai fazer isso aqui, vai vir pra cá. Acho que as vezes ele dá dois combos ao invés de um. Vai fazer isso aqui ó, você vem atrás aqui do... da pedra, tá ligado? Fica atrás da pedra, o tempo inteiro. Se não você vai tomar hit e você vai lá pra cima. Até que você vem e já comba os bagulhos aqui ó. Falta mais, falta mais... ah não, só dá pra dar dois combos mesmo. Calma. Aí viado. Aí viado. O Sora sonhou no sonho de novo, exatamente. Olha que bonito ali embaixo, é tudo desenhado, eu não tinha reparado nisso. É tudo desenhadinho, velho. Aí está o teste. Ah não, 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 não me pega não. Beleza. Só ficar aqui atrás de boa. Boa. Ah, dá pra dar mais uma... é, não dá. Vai ter que ser três combos mesmo. Valeu José, obrigado aí cara pelo... pelo follow, mano. Vamos deixar um oco em todo mundo. Aí ó, ele dá três golpes esse desgraçado. Agora o bicho fica OP, mano. Cheio de surpresinhas. Ah, agora pegar esse aqui. Tem um monte agora, acho que o bagulho vai inclusive se espalhar. Ó, você tem que ficar seguindo ele aqui ó, senão fodeu. Beleza. Agora é só combar de novo. Mais um combinho? Tá lá, velho. Agora matou. Rei da shibata. Falou pra você, mano. É só a gente descer. Vamos ganhar uns prêmios, acho que cem, né? Cem prêmios. Tá lá. Uh! Beleza, ranquear! A gente não ganha nada porque a gente já conseguiu. Obrigado aí, José. Valeu, cara, pelas cocas. Ó, agora a gente tá numa área nova aí. Só que essa área a gente vem com o Sora depois também nela, então... Só pra vocês ficarem já ligados. O que é isso, Pete? Sim, é o bapho. O que tipo de mundo eu acabo nessa hora? Bem, uma coisa é certeza. Esse cara adora a problemas em qualquer mundo. Eu vou pegar essa aqui porque é bem melhor. Hum... Habilidades. Ó, isso aqui, ó. Lembram? A gente pegou com o Sora e tá aqui com a gente. Então... Confirmada a nossa teoria aí. Opa, tem espaço pra mais alguma coisa aqui. Sonic Blade você não pode usar com o Rico. Só com o Sora, como eu já falei. Balon? Não vou querer colocar um balon aqui. Vou colocar um... Cadê o outro que eu tinha aqui? Blizzard Edge. Blizzard Edge é bom e... Tá salvando vidro. Deixa eu ver se os espíritos que eu tô dá pra fazer alguma coisa aqui. Hum... Tá. Tem uma chip. A ovelha só tá fazendo todo mundo dormir isso assim, velho. Tá. Aqui é 11 more. Então eu vou ter que investir nesse aqui de qualquer maneira. Eu vou investir aqui por cima. Link... O que é isso aqui? Firaga Burst é bom também, velho. É bom, mas é caro. Links. Quantas vezes eu já linkei com ele? Tem que linkar com esse bicho aqui, velho. Tá. Beleza, já tá bom aqui. Ah, faltou um. Faltou o Kiba Tiger, mano. Inclusive esse filho da puta tá com o afeto no máximo, velho. É um filho da putinha mesmo, lindo. Tá, beleza. Vamo lá. Vão ser praticamente mundos abertos, Paulo. Por isso que eu tô ansioso pra ver, mano. Vocês param pra pensar que dentro de algumas horas a gente vai estar jogando com o Hearth State, velho. Vocês param pra pensar nisso aqui, porque pra mim ainda não caiu a ficha não, velho. Na real, velho. Não caiu a ficha ainda, velho. Mais de 10 anos esperando essa porra, velho. E os críticos... Eu já vi alguns reviews, assim, sem spoilers. A galera, tipo, só pra ver a nota pra ver se o jogo tá bom mesmo, né? Cara, as notas estão de 10 a 95, tá ligado? Não, 10 a 9.5. Ou tipo, 100... 95... Tá nessa faixa. Não vi uma nota abaixo de 9 até agora, velho. Então isso já me deixa mais excitado ainda. Ai, adoro, meu bem. Ai, mano. É fora, né? Vambora, então. Eu sei que tem algumas coisas aqui. Ah, dá pra gente deslizar uns corrimões aqui. Tá, eu vou ter que foder um pouco aqui, porque senão... Lascou, né? Senão não vou upar. Beleza. A gente vai entrar por baixo, tá? Vamos ter que descer de qualquer maneira aqui. Eu disse descer, Rico. Eu disse descer. Calma, não se empolga não, velho. Sei que lugar é bonito, mas não se empolga não. Xablau. Eita. Xablau. E mais um xablau, mais um xablau. Xablau. Carregando mais um pra você. Relaxa. Aí, ó. Come isso aí. Aqui. Nossa senhora. Esse dinossauro tá fraco, mas o bicho tá bom, hein? Não perdoa, não. Beleza. Agora é só vocês verem aqui por baixo. Vai com a boss aqui. Pronto. Tcharam. Ó, tem um palco. E tem umas coisinhas aí. Isso vai ser trap. Isso vai ser trap. Isso vai ser trap. Aquilo é pra ser os Mickeys e os outros? Ixi. Esses três estão juntos mesmo, feitos de madeira. Ó, se liga. Eita. Vish. Vish. Espera. É, rapaz. Vamos caçar a galera, então. Porra. Estão tramando matar o pessoal aí, velho. Atirando. Mas pra ele o Mickey ainda não tá preso, velho. O que ele tá planejando com o Mickey? Sei lá. Tem um furtivo aqui. Ou às vezes ele já sabe que o Mickey saiu, não sei. Nossa fé. Eu vou matar todo mundo. Opa. Maravilha. Caraca. Nossa. Ele não deixou trocar os comandos. Por isso que tá essa faixa aqui em volta de mim. Agora eu posso. Eita lá, ó. Olha que delícia. Já solta ele nos balões aqui. Coisa bonita, velho. Combamos, mano. Inclusive, deixa eu já linkar com esse putinho aí. Não. Não era Switch, não, velho. Era... Cadê? Shining Hammer. Vixe, quem é, cara? Tirando o Rex. Tirando o Rex é o vermelho, né? Fire Rage, tá. Vou usar na próxima sala aqui. Essa aqui é uma sessão que a gente já não explora com o Sora e com os amigos, tá ligado? Essa ou a próxima? Mais uma dessas. É um Fire Rage mesmo que tem que usar. Eita. Eu acho que será que já é o Boss? Ah, não. Ainda não. É alguém ainda. É alguém ainda. Tão legal eles abrirem uns bagulhos assim. Minnie. Achou a Rainha, velho. Oh, obrigado por me salvar. Onde você vai? Eu tenho que ajudar os Musketeiros. O que aconteceu? Diga-me o que eu posso fazer. Quem é você? Riku. Mickey é meu amigo. Oh, Riku. O escala foi criado com uma máquina para lutar Mickey e os outros em uma terrível caça. Se pudermos encontrar algo para controlar o dispositivo daqui. Eish. Ficou que eu lembro. Olha o que eu quase esqueci. O que? Por quê? Por que a boca não é a boca? Ei, não esqueça de se mexer. O Boss está perdendo a sua paciência. Aí está! Essa é a gadget que precisamos de retirar! Estou com ela! Bom, vamos ver o flashback aqui. Bojornay, princesa! Me solta! Nesse instante! Na verdade, é hora de dizer Bojornay, sua royal highness. Capitão Pete, o que é o significado disso? Hahahaha! Não perdas nenhum dormir, princesa. Só vou desistir o trono e governar sempre. Depois que você me chamou o reino. O que? Eu certamente nunca acreditarei com isso! E é por isso que a real você não será a pessoa fazendo o nome. Eu tenho uma outra espécie para tomar a palestra. O que você tem que fazer é manter sua boca bonita e feita. Um doble? Mickey e os musqueteiros vão te impedir! Oh, nunca você ouve, princesa. Esses chowderheads vão sair na foto real soon. Então, como nós estamos vendo, garotos? Sim, ok, princesa. O teste é feita. Nós iremos esclarecê-los como cremes. Muito bem. Agora, você deve ter cuidado com essa coisa, não importa o que. Se você não se preocupa, seu senhor, nós temos uma sede reservada para você atrás. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, todo mundo é otário aqui, todo mundo quer fazer merda, basicamente. É, nada que a gente já sabia. O bafo fazendo merda, trancaram a mini aí e tá lá, velho. Faz tempo que eu não vejo essas máquinas, hein? A última vez foi lá no mundo do Corcundro de Notre Dame, o primeiro que a gente foi. Não lembrava que tinha aqui, mas beleza. O mesmo esquema, ó. Sai rápido dela e já arregaça essa merda aí, ó. Já foi metade, agora falta o resto. O resto da sala aqui. Opa! Ó, quando o negócio começa a ficar meio assim, é porque deu ruim, acho que é porque se pisou no negócio. Beleza, consegui sem pisar, velho. Tá lá. Opa, acho que tem alguma coisa... Oxi! Que indício, hein? Ah, acho que agora a gente pode subir pela corda, é isso? Vamos matar os palhaços primeiro, porque esses palhaços aí estão me tirando, velho. Tem que upar também, velho. Tô quase upando, velho. Falta 300 pra upar. Ah, o dragãozinho. Dragão não, dinossauro. Dinossauro ambulante. Caravilha. Beleza. Nossa, atravessei o chão, o teto, a parede, tudo, velho. Que delícia. Ah, tá. E agora? Não quero, não quero. Acabei de subir aqui, velho. Isso aqui é o quê? Ah, pra pegar emprestados esses espíritos aqui, mas eu já tenho. Ah, tem baú aqui. Vambora. Beleza. É bem easy aqui. Tem que ativar alguma coisa aqui, não tem? Ah, é, ó. Você tem que fazer isso aqui, ó. Se liga. Tem que girar essa bagaceira aqui, ó. É, na verdade a gente já girou, né? Tem que girar alguma outra coisa, será? Agora eu fiquei perdido. Grande logo eu não quero ir pra cá. Agora eu tô confuso. Ai, perdão. Caraca, velho. Ah, obrigado, bichinho. Salvou a Patra, hein. Valeu, mano. Agora sim. Beleza, liberamos um bicho pra gente derrotar um desses irmãos Petralha aqui. Petralha. Deixa eu chamar de Petralha só pelo erro. Vem, Petralha. Chega aí. Sem medo, mano. Sem medo de morrer, cara. Nossa, errei o Spark Dive, que merda. Mas eu revelei um baú ali, vocês viram? Um baúzinho lá. Nossa, morreu. Puxa a Block. Não, ele tem mais uma vida. Mais uma barra de HP. Quase lá. Pega aqui, mano. Quase, quase. Pronto. Tá lá, moleque. Até o Pama nessa delícia, velho. Faltam dois. Já matamos um. Faltam dois. Tem um Blizzard aqui, que vai ser bem interessante. Porque eu lembro de ter conseguido alguns Blizzard Boosts. Só subir aqui. Ah, você eu vou pegar. Você eu vou ter que pegar porque você me ajuda o pá, né, velho? Você é meu parceiro, velho. Você é meu abiguinho, velho. Meu abiguinho. Pronto. Tá lá. Vamos entrar agora nessa outra sessão. Vamos ver o que que tem pra fazer. Oxi. What the fuck? Nossa, tem mais coisa aqui? Caraca. Ah, tá. Aqui já é a sessão que tem os outros dois. Beleza. Deixa eu chegar destruindo tudo. Ah, e detalhe. Seus parceiros, eles vão te ajudar, tá? Os seus espíritos, seus Dream Eaters. Eles vão te ajudar a achar os cara que eles estão escondidos. Tá ligado? Se ele mexe, eles vão falar, ó, tem alguma coisa aqui, ó. X9, X9. Vamos farejar os bichos. Se liga, ó. Eles acharam alguma coisa por aqui, ó. Calma, bicho. Calma, bicho. Você não tá deixando... Filho da puta. Ele tá literalmente me prendendo, gente. Ele tá literalmente me prendendo. Ah, porque apareceu esses putos aqui. Por isso que eles estão assim. Estão ansiosos, velho. Relaxa aí, mano. Vai todo mundo. Caraca. Mano, para, velho. Você bugou, caralho. Tá louco? Já entendi, mano. Ah, tem alguém aqui, ó. Olha lá. O safadinho já chega assim, ó. Já sai do bagulho assim, ó. Vamos assassinar, velho. Mano, meu dragão bugou, velho. Meu dragão não. Meu dinossauro bugou. Ele bugou e morreu ainda por cima. Parabéns. Parabéns. Se o outro lá tem como matar o cara que tá lá em três salas de distância. Os balão entrando na parede. Isso aqui tá bom demais, velho. Calma. Pronto. Maravilha. Sai da minha frente, né? Sai da minha frente. Falta o último, velho. Sai fora. Ah, é por isso que eu tô dormindo tão fácil. Tão fácil. Tão rápido, na verdade. Não adorei nada aqui. Eu vou tomar um Drop Me Not. Deixa... Deixa acalmar. Ah, tem inimigo. Droga. São uns bosta, velho. Deixa eu tomar um Drop Me Not, rapaz. Seu espírito parece que achou alguma coisa. Já vou, gente. Já vou. Como é que eu tô ocupado aqui, caralho? Nossa, esse maluco tem duas barras de HP. Tão foda que ele é, esse leão aqui. Caralho. É fodeu, não vai dar. Não vai dar tempo. Se ele continuar assim e eu der muita sorte. Caralho. É, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, definitivamente. Ou será que vai? Será que vai? Será que vai? Não quero refazer isso não. Vai, mamata! Sacanagem esse jogo. Sacanagem pra caralho desse jogo, velho. Filho de uma puta sem dente, velho. Ah, se foder. Já trocou, né, velho? Deu nem pra tomar aquele Drop Me Not lá, velho. Ah, se lascar. Vamos voltar pra cá mesmo. Pelo menos a gente tá no mesmo mundo. Vai chegar assim, ó. Xablau. Ah, deixa eu ver o que que eu faço. Vou fazer isso aqui. Switch! Vou ficar mal. Vou ficar embaçando assim, ó. Fazendo essa merda até não poder mais. Para de ficar atacando essa ave em mim! Elefante. Calma. Já tem uma... Eita porra. Nossa, o bicho tá puto. O bicho tá puto. O bicho tá puto e ele fica bravo. Ah, não! Poxa. Deixa eu pegar os desgraçados, seus porra. Poxa. Tá todo mundo trabalhando em conjunto aqui, velho. Tá me tirando, mano. Tá me tirando esses elefantes, velho. Tá me tirando pra caralho, velho. Ah, não, velho. Na moral. Para, velho! Deixa eu atacar, jogo! Tá louco! Vou ter que assassinar, velho. Esses bichos não deixam eu subir, não deixam eu se mexer, não deixam eu atacar, velho. Como é que faz aí? Como é que faz, produção? Fala aí, mano. Esse aí já tá quase deitando, já. Quase deitando, esse otário. Aê, mano. Isso, me ataca pra caralho, mano. Me ataca quando eu tô curando agora também, seu bruxo. Pode, né? Consegue, né? Nossa, agora matou. Tá lá. Dracquack e o Pover. Belícia. Ai, acho que agora a gente salva o Mickey. E já vamos pra última parte já do mundo. Slide roll? Ué. 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 Nossa, eu nem coloquei o High Jump, velho. Eu sou um otário. Nem o High Jump eu coloquei. Ué. Qual a diferença desses dois, velho? Qual a diferença dessas duas porra aqui, mano? Tá. Ok. Vou trocar esse aqui, ó. Wake Up e Block. Poxa, é uma rolada mais poderosa isso aqui? Acho que é uma rolada que ataca. A rolada não tá nem me ajudando muito com prevenção de dano e tal. Onde se lasca. Vambora salvar o Mickey, galera. Agora que a gente já chegou, velho. Ok. A Olha que pesado isso ai, velho. Morreu. Eu não vou ficar com a sua mãe. Eu não vou ficar com a sua mãe. Goofy? Você também, Sora? Você voltou! Vamos, cara! Nós vamos salvar suas princesas! Ah, amigos. Nós não somos reales musqueteiros. Vocês são reales musqueteiros. E não deixe ninguém te dizer que você não é. Mas não importa o que você é. Só que o tipo de arte é que está dentro de você. Você sabe o que? Você está certo, amigos. Quando a gente se juntas, nós podemos fazer qualquer coisa. Pete disse que estava indo para a casa de opera. E é onde vamos encontrar sua majestade. Vamos, musqueteiros! Nós temos uma princesa para salvar! Vamos para a ópera. A ópera é um lugar que vocês já conhecem. A gente acabou de ir para ele, literalmente. Que é onde vai acontecer a batalha final aí nesse mundo. Vocês perceberam que esse mundo abordou muita coisa do filme? Foi quase o filme inteiro, velho, se você parar para pensar. Foi muita coisa. Vamos lá! É hora de colocar nosso musqueteiro para o teste! Então vai, rapaz! Então vai! Vai que eu quero ver, mano! Vou pegar os caras então. Nossa, velho! Nossa! Que merda que isso vai dar! Só que não! É fácil! Deu bastante XP, velho! Vai se ferrar você, mano! Isso! Nossa! Isso é pior que aquela bota do Bertrand Smith que fica defendendo, cara! Que merda! Partiu, pá! Partiu! Partiu! Agora! Partiu! Nossa! Faltou 44 de XP, velho! Qualquer merda aqui a gente mata, já ouve! Partiu! 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 Eu vou linkar com a Aura Lion aqui agora Link... Aura Raid, pronto Agora o bicho pega, olha o dano que esse desgraçado dá Xablau, 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 Xablau Vai você mesmo, vai vocês tudo mesmo Vem aí, caguei pra vocês Na verdade tem um truque pra você... É verdade, eu esqueci um pouco do truque, viado Eu vou mostrar pra vocês o truque, porque tem um truque, vocês não precisam ficar, tipo, linkando e depois carregando a barra, depois linkar de novo Vocês podem fazer esses links várias vezes seguidas, véi Basicamente é só... Ó, vou tentar fazer aqui com o Tailgrove, como eu tenho ele, ó É só vocês linkarem e já cancelarem em seguida Já vai contar como o link e a barra dele vai estar cheia, tá ligado? Aí ó, eu já linkei, mas contou como se a barra dele estivesse cheia Se eu der acho que mais um ataque aqui ele já enche totalmente e eu já uso de novo É isso aí, véi Bom, vambora pro boss então É, o Rick tá com o Boa Noite Cinderela lá do lado dos irmãos Petralha lá A gente tá com o Boa Noite Cinderela lá do lado dos irmãos Petralha lá É, são três contra um, agora! Isso aí é chato, hein? Isso aí é meio chato Tá achando que o chefe do bafo é fácil, isso aí é um pouco chato Olha lá, olha lá O que será que aconteceu? Isso aí é impossível Riku 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 salvou ele Pois é, a gente como um Riku salvamos essa galera aí A gente fez alguma coisa e a caixa sumiu Esse é o nosso objetivo principal no caso Como é que você me derrotou no tempo? Isso não adianta, eu te digo Ei, por aqui, garoto Tudo bem que a gente já tinha derrotado esses caras, né? É, vai precisar de ajuda Eu prefiro que não precisasse Vamos pegar, vamos pegar o Otário Vamos pegar Vamos pegar os Otários aqui Vamos balunra Miser de Edge Fazer mais balunra Mais um balunra Vícia Pronto, boa Já dá pra fazer de novo lá, tá vendo? Link com o Pato Donald Sei lá, Pato Donald com o TZ Dá pra linkar com ele de novo, viu? Vou cair só, ataca É, esse Dodge Rail dá dano mesmo, cuzão É bom, é bom Ai, caraca, na mão não Opa Ah, tem que fazer isso aqui, ó Olha que da hora Esse aqui você faz qualquer uma dessas combinações, ó Pra você poder derrotar de vez os caras, tá ligado? Tem que fazer com os trezes Esse aqui é da hora Isso, para o tempo de novo Para muito mais o tempo Para quantas vezes você quiser o tempo Não sei quem foi, mas eu te amo Ó, você tá curado Esse ataque aqui também é bom Acho que ele não já caiu, né? Ah, achei que ele tinha caído Caralho Opa Segura Pega os balão Segura o balão Segura o balão Segura mais um O que? Opa, velho Ai, carai Nossa senhora Agora ele morre Morreu Pronto Pra ter que usar o reality shift com ele Vambora Pra cima Ah, já foi o outro Caralho, então beleza Vou jogar mais um Partiu, velho Essas artes aí são muito legais, velho Tá, agora é o boss mesmo Agora é o boss mesmo Esse aí foi só aquecimento Só aquecimento gostoso, ó E ele Ele é forte Fica longe dele que ele é forte Tem bastante barra de HP, velho Ah, desgramento Já vai começar com a putaria, então É, ele fica fazendo essas merda aqui, velho Isso dá um dano do cão, velho É, ficar aqui é uma boa, né? Ficar aqui acho que dá bom Cadê ele? Ah, vai descer de novo Oxi, você viu o leão, velho? Caralho, o leão surtou, velho Por um segundo O judeu é louco, viado Nossa, eu quero linkar de novo com esse leão, velho Na moral, só pelo roi Pega aí, bafo Gostou? Pega mais uma aí, ó Pega essa bomba aí, então, também Oxi, eu achei que era um leão inimigo Na verdade é o nosso leão que soltou isso aí Acho que se eu ficar aqui não dá nada, né? Se eu ficar aqui defendendo, ó É, não dá nada mesmo Beleza, achei uma estratégia que eu não sabia Isso aqui é novo pra mim Isso é totalmente novo e isso é muito útil Eu sempre tomava no cu Pelas desses bagulhos aí Eu uso mais balão pra você Gostou? Pega mais um Gostou? Pega mais um aí Tudo na sua cara Vou tacar um balão meio na sua cara Aqui, pessoal Alguém vai continuar Acho que alguém me chamou ou foi? A pessoa me ouviu? Alguém falou Eu juro que eu achei que ele ia abaixar a calça e peidar, velho Sai! Tá vendo? Eu fico agoniado, eu não fico no crítico Se eu fico no crítico eu já quero curar, velho Não adianta ter aquele bagulho que a gente viu lá Eita bagaceira Pera aí, cadê? E esse 30 limit, o que que é? Vamo ver Uh, cuzão Carai Ai, nossa Vai se foder você, velho Vai se foder você, mano Pronto, pronto Só falta um detalhe agora Só falta um detalhe Ó, fica de olho aqui, ó Dois pra cima Pegou, velho Otário Adorei Melhor luta do jogo Valeu, Thaís Seja bem-vinda, hein, minha querida Chegou na hora certa, hein Chegou na hora que a gente mata um gordo E tá aquele no vulcão Não sei nem o que eu tô falando Ah, legal Essa cena é da hora, velho Vira um mosqueteiro Chupa, chupa, bafo, chupa E aí E aí E aí E aí Todos por um E um por um E um por um E um por um Não sei Não sei Ok, maravilha Acho que agora vai dar pra gente ir no Symphony of Sorcery Dá pra gente fazer esse mapa agora E aproveitar um pouco mais aí com o Sor Antes da gente passar pro Rico E terminar o mundo Último mundo do jogo E esse aqui é um dos melhores mundos de longe, cara Esse mundo é uma delícia, velho Nossa senhora Esse mundo é muito tesão, velho E aí